Caju Miniaturas Fala rapaziada, vocês estão bons? É o seguinte, hoje eu estou visitando um cara que tem 36 mil seguidores no Instagram e importa os seus produtos para fora, basta você pedir Ele é o Caju Miniaturas Estou aqui, vim aqui para conhecer, certo? Cara, de antemão já estou maravilhado, só com alguns brinquedos Agora vamos falar um pouco da sua história Antes da gente entrar para os inscritos entender que você começou, como é que foi A primeira pergunta, tem quanto tempo você está mexendo com isso aqui, cara? Faz mais ou menos 11, quase 12 anos mais ou menos Cara, então você teve que aprender do zero, né? Do zero, na época eu comecei a mexer, comecei a fazer parte de... Comecei a montar as caixas, na época era caixinha de papelão Eu comecei com os automotivos simples e comecei o outro Comecei os projetos igual todo mundo, começa o começo, simples Aí comecei com caixinha de papelão, fazendo as pinturas, eu olhava, solta o motivo Eu falava assim, não, eu vou aprender a mexer, vou montar as miniaturas E vou pegar e começar a montar as miniaturas para mim mesmo Só que aí eu comecei a montar para mim, foi passando os anos, aí a galera foi falando Foi um trabalho bem feito, né? Foi falando que não, você tem que vender, você tem que vender E eu, moço, mas ninguém vai comprar, ninguém vai comprar E eu comecei a vender E o golfezinho aqui, só para vocês terem uma ideia Aqui, ó Você vê aí, ó Eu fiz também o golfezinho também Meu Deus do céu Eu já vi ele lá no Instagram, ele que você postou ele lá esses dois dias Né? Olha só, gente Detalhezinho, mandei para esse meu novozinho Gente, é muito bem feitinho, cara E você vê, ó Não, sabe o que eu acho interessante? É que tu coloca o logo da negócio, que nem esse aqui tem da Zeta, né? Aham Olha lá, tem um logo lá dentro, pessoal, no grave mesmo, olha lá Gravezinho Muito bem feito Aí aqui, ó As portinhas, os ledzinhos Aí eu mandei fazer os bancários Agora esse aqui eu estou finalizando ainda Falta porta-módulo ainda, colocar os módulozinhos Tem muita coisinha para eu fazer nele ainda Mas esse aqui veio da Alemanha Esse é um modelo exclusivo que no Brasil não tem Aí muita gente, ah, eu queria um golfe desse Depois que eu fiz esse golfe aqui, meu Instagram Fez assim, tanta mensagem Só que não tem ele para vender aqui Porque esse aqui veio de fora Esse aqui o dono, que era dono dele Tinha ele há mais de 15 anos Aí é uma réplica perfeita Perfeita, cara Esse aí você pintou ele? Chegou a pintar ele? Foi, pintura automotiva Eu mandei fazer as rodas Pessoal, olha essas rodas aqui, cara As rodinhas, eu mandei fazer as rodas para ele Eu fiz o chassi Mandei fazer as rodas, pinça Fez painel Dá uma olhada para vocês aí no painel Fiz o painel para ele Fiz os bancos Tem muita coisinha nele aqui Ainda que eu vou modificar nele ainda Entendeu? Para melhorar mais, sabe? Mas a miniatura Para mim já pode Já está, é ótimo É igual você falou É difícil ter isso aí Fiz os detalhezinhos aqui de preto também O vidrinho O vidrinho aqui, traseiro aqui Estou vendo aí Tipo o molde da borrachinha, né? É, aí eu pintei Mas eu vou dar mais os acabamentinhos Vamos dizer, do outro É o primeiro golfezinho, sabe? E... Cara, agora seria interessante aqui Eu não sei se ele ligasse o farol, né? Liga Liga tudo, cara Trazer, adianteiro, liga tudo Liga ele para a gente dar uma olhada aí Pessoal O Caju Ele faz Não, eu vou mostrar para vocês aqui os módulos Esse é o porta-módulos Porta-módulos, olha aí A qualidade do material do homem Aí você vem aqui, ó E vê Esse aqui já é a qualidade, gente O material dele, ó Esse aqui ainda falta alguma coisinha para mexer aqui ainda, né Caju? Essa aqui Mas, poxa, você está doido, não tem desse aqui Esse é o farolzinho Olha aí, gente, ó Farolzinho traseiro Ligado aqui, ó Dianteiro Nossa, cara, vim demais, cara Coloquei um xenãozinho embaixo Aí aqui eu vou colocar aqui para vocês aí E é Vamos ver o que eu falo É o Braia É o Braia É o Braia, a Pitch que marcha Aí aqui eu coloquei uma chavinha aqui para ligar e desligar o ledzinho de baixo Estou vendo aqui Ligar à noite, né? Estiver em algum lugar à noite, eu venho cá e ligo o ledzinho de baixo Só vira ele aqui para cá De lado Olha Aí essa bateria externa, porque é uma bateria para teste Tudo É uma bateria externa porque eu não tenho como colocar a bateria interna dele, sabe? Cara, eu estou apaixonado nesse grupo Eu acho que é por isso que você vai... Mano, você vai receber muita gente falando desse carro querendo, cara Vai, isso aqui, isso aqui Nossa, eu já estou no Instagram, eu já estou ligando aqui para vocês, hein? Liga aí para a gente Olha aí, é pelo aplicativo aqui, hein? Aplicativo, conecta no Bluetooth Aplicativo, olha lá, gente Coneca no Bluetooth Fica para cá, cara É muito detalhado o trabalho do homem, gente Muito detalhado Muito detalhado Muito, muito, muito Fala um pouco aí, Caju Você vê, esse golfezinho eu projetei Por isso que muita gente vê que ele bate grave aí Do jeito que ele está, o projeto dele Projetei um duto régua Tá vendo, ó Esse duto régua aqui, ele vai até na metade da caixa Dá para ver aqui por cima Coloca o dedo aí agora Esse aqui, ó Olha lá, o duto, pessoal Duto, sai para o porta-morda Aí já resfria, né? Sai porta-morda, é um dutozinho régua Por isso que o gravezinho Duto é bem pensado, né, cara? Não pode... E o grave dele bate, pancada, né? Isso aqui foi quatro caixas Testado quatro caixas Para chegar no resultado dessa caixa É quatro protótipos para chegar na perfeição, né? Cara, eu acho massa essas borrachinhas dos alto-falantes, cara As borrinhas, né? Uhum Isso aqui é da Charge 3, JBL Da Charge 3, duas polegadas Duas polegadas E essa tinta dele é automotiva, né? É, tinta automotiva Eu percebi aqui que ele tem um certo brilho Bem mais diferente dos outros carros que a gente vê, né? Esse é um branco pérola Eu projetei esse tetinho aqui Ainda estou em fase de teste ainda Ele vai abrir sozinho? Não, não Só na manual Ele vai entrar aqui para dentro, normal Uhum Que é porque ele está em fase de teste ainda Não, eu estou vendo que você está arrumando Vai vir Vou encaixar aqui Só é uns enfeites a mais Que dão um resultado É, cara Só uns detalhes, né, cara? Retrovisorzinho central lá, ó Tem muita coisinha para dar acabamento ainda Não sei se dá para ver aqui Vamos ver aqui Agora vai dar para ver Olha o retrovisor central lá, pessoal Tem uns coisinhas lá também Estou vendo lá Está para ver Tem uma cruzinha também, né? Uhum Esses bancos, cara Ficou muito Nossa, ficou lindo demais esses bancos, hein? Fazer, vou dar acabamento aqui ainda por dentro Na parte dos bancos Tem muita coisinha fazendo ele ainda Para... Para... Para sinalizar, né? E essas pinças, cara? E essas pinças? Pois é, mandei fazer também as pinças As rodinhas, está vendo? É até um detalhezinho, né? Rodar e... E as pinças ficar paradas, né? Uhum Projeto Gosto de verdade mesmo Pois é, cara Brincadeira, um negócio desse Cara, parabéns Não tem como falar Nada Nossa, é... Tem muita coisinha para fazer ainda, sabe? Detalhezinho dele ainda As portinhas E a gente vê que você fica com o coração assim É Ó Fechamento da porta também, ó Você vê aqui, ó Tá brincadeira, cara Brincadeira, cara E esse aqui é um Golf Doido, né? Louco É louco É muita gente mesmo Página de Instagram De Golf É muita gente Mandando proposta mesmo Para me vender Mas eu... Esse aqui eu... Não tem como, né? Esse aqui eu não vou vender, não Vai ser meio difícil Eu já vim de as outras Camonete grande Igual os outros projetos Que a galera falou Que, ah, se eu não vender Vendeu Mas esse aqui Eu vou segurar o máximo possível Vai tirar fácil Pessoal, então Façam proposta, viu? Tá aí E vai ser meio difícil Difícil, né, cara? Vai ser difícil Cara, desses aí Eu nunca vi Esse aqui O rapaz que era dono dele Ele tinha ele há 15 anos Veio de fora Da Alemanha 15 anos que ele tinha ele Eu comprei na mão dele Fiquei no pé dele Até ele me vender Comprei E agora eu vou fazer Um projeto top Isso aí, ó Graças a Deus Os resultados Bom, todo mundo Que vê Lacha top Todo mundo Que vê esse Golfzinho Aqui Não adianta O painelzinho Tudo Eu fiz o painelzinho Do TSI Mas Ficou Para a miniatura, né? Para, chefe Para Solta o cheque Solta o cheque Não, é isso aí Rapaziada É isso aí Vamos ver ela tocando aí, pessoal Prepare a sua JBL Porque nos próximos 3 minutos Ela será prestada ao máximo Começaremos com um teste de médio e grave Esse é o médio E esse? Ah, esse é o grave O que já está assustado? 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 E ela toca alto mesmo Toca muito alto Gente, olha os detalhes galera Ele é muito detalhista Muito, muito detalhista Ainda falta muita coisa aqui Você falou que vai mexer em muita coisa ainda Vou mexer com o meu primeiro Golfo Como é o primeiro Golfo que eu faço E essas miniaturas desse jeito aqui Muito detalhezinho Mas eu vou Muita coisa a fazer ainda Rapaziada, esse foi o vídeo do Caju Já tem um no nosso canal Você vai acompanhando o Instagram dele Vai estar aí embaixo Caju, toca com essa mão aqui Obrigado por você ter vindo Por ter me recebido aqui A porta está aberta Para vir qualquer hora se quiser A gente foi rapaziada